Bosque das Paineiras Residencial. Um grande encontro entre viver com o estilo e a qualidade de vida. Apartamentos de três dormitórios, com uma suíte e duas vagas de garagem. Ampla área de lazer para você compartilhar momentos de felicidade e bem-estar. Bosque das Paineiras Residencial. Excelente localização. Rua Padre Teixeira 1010, no centro de São Carlos. Venda Imobiliária Roca. Tchau.